O companheiro que comigo viajava Via tudo que se calava Aquele canto que o garoto embolava Quase nada a pouco incomodava Em bola a vida transgredindo uma barreira Que levanta da poeira dos buracos Garotos, garotos no embalo Disparando atrás do carro Sol e nuvem de poeira Os amparavam A poeira levantou, levantou Deixa sentar A poeira levantou, levantou Deixa sentar Parece que nem mesmo aquela buraqueira Era inútil completamente E certamente não é fútil a melodia Suplicante dos garotos Dos garotos, era um estigma Que o descaso dos buracos Diluídos na estrada apareciam A causa que iluminava os sonhos O garoto rumo ao brilho estatelante De uma moeda, de uma moeda A poeira levantou, levantou Deixa sentar A poeira levantou, levantou Deixa sentar A poeira levantou, levantou Deixa sentar Parece que nem mesmo aquela buraqueira era inútil completamente E certamente não é fútil a melodia Suplicante dos garotos, dos garotos Era um estigma que o descaso dos buracos diluídos na estrada apareciam A causa que iluminava o sonho do garoto rumo ao brilho estatelante De uma moeda, de uma moeda A boeira levantou, levantou, deixa sentar A boeira levantou, levantou, deixa sentar A boeira levantou, levantou, deixa sentar Pada, pua, daíú dá, papá Pada, pua, da, daíú dá, papá Música Música